Nós vamos ver uma visita do Amém Cader. Ele arrasa sempre. Bom, dessa vez, o Amém esteve na casa da Joelma, vocalista da banda Calypso. E é claro, ele aproveitou pra fazer aquela farra habitual. Entrou no guarda-roupas, mexeu nas coisas dela, dançou e até, gente, fez a Joelma cozinha tapioca. Dá pra acreditar agora? Será que a Joelma é boa na cozinha? Acompanhe. Olha só a mansão que eu fui convidado pra tomar aquele chá das 5. É, me sinto assim em Los Angeles, Beverly Hills. Não, eu estou em São Paulo e ela me convidou pra tomar aquele chá das 5. Cantora, poderosa, famosa mundialmente. Sabe quem é? Joelma, da banda Calypso. Vamos lá? Me beijo agora! A casa da família da Joelma é linda. Espaço é o que não falta. E tem uma bela piscina pra aproveitar nos dias mais quentes. Joelma, muito obrigado por me receber. Sua casa é linda. Primeiro, obrigada, meu amor, porque pra mim é um prazer receber você aqui na minha casa. Muito obrigada. Você costuma ter sempre a casa cheia de convidados? Não, Ami. É incrível porque as pessoas acham que eu sou muito agitada, porque eu canso, porque eu danço, porque não sei o quê. Muito show, né? Não, eu sou super tranquila. A gente gosta, eu, Chimbini, as crianças, de assistir aquele filme, os quatro na cama. São três filhos, né? São três. Olha! Mas comigo só moram dois. A Yasmin, que tem nove, o Iago, que vai fazer 18. A Natália já praticamente casou, né? Gente, o que é isso? Já vai ser amor daqui a pouco. Daqui a pouco eu sou amor. Não pode dizer onde você está. Você pode dizer, pode fazer educação, perguntar a idade é uma lady. Não, não, não acho falta de educação, não. Eu vou fazer 40 anos. Maravilha. Meu primeiro entra. Meu primeiro entra. Aguenta. Aguenta. Chega pra cá, meu bem, que eu vou te ensinar a nossa dança do estado do Pará. Quando tu começou com a banda Calypso? Foi indo nas rádios, foi de mão em mão, foi de boca em boca. Eu queria que você explicasse isso. Olha, é incrível. O nosso foi muito de boca em boca. Sério? Foi de boca em boca. Um exemplo. É, a gente fazia show pelo sul do Pará, começou aí por ali. E aí alguém via o show e já ligava pra outra cidade. Olha, tem uma banda aqui que é muito legal, o show é maravilhoso, não sei o quê. Vocês têm que levar pra aí também. E aí a outra já, ah, olha, me falaram que tem uma banda assim, manda o trabalho pra cá. Então mandava. E foi assim, a gente sempre sabia que alguém tinha mandado o CD e tudo mais. Eu soube que você explodiu em Angola, não é isso? Angola, Cabo Verde, os países ali da África, a gente faz muito show pra lá, né? Também Peru, Bolívia. Olha, que maravilha. A gente tá fazendo muito trabalho lá pra fora, né? Qual música você mais gosta de cantar, desses 15 anos? Eu gosto mais das românticas. Como um exemplo, canta aí pra mim. Agora eu tenho uma caixa mágica aqui. Eita! Com algumas coisas interessantes que a gente quer saber da Joelma. E da banda, da sua vida. Você pode tirar aqui a primeira? Ai, que medo. Tem cobra, hein? Não, não tem. Tem medo de cobra? Não é muito bom não, cobra. Au! Au! Deixa eu ver. Sucesso. Olha, sucesso. Como é que é? Como você vê o sucesso na sua vida? Sucesso, eu acho que ele... Você esperava isso? Não. Te incomoda isso? Não esperava. E te digo que eu fiquei com muito medo. Por quê? Quando veio aquele sucesso, aquela coisa toda. Foi o momento que me deu medo. Eu disse, o que é isso? Aí eu disse, não, peraí. Eu tenho que colocar isso no lugar, né? Tudo direitinho. Eu não posso sofrer com isso. Eu tenho que fazer só o que eu posso fazer. Porque eu, de jeito ou maneira, vou agradar todo mundo. Então, eu disse, não. Eu tenho que fazer o que eu posso. E o resto... A gente segue, né? Outra. Ui. Agora tá sem medo, mas... Medo. Olha. Gente, eu adivinei. É, Deus. Medo. 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 De perder a minha fé. Eu acho que a fé é muito importante. A fé nas pessoas, a fé no seu trabalho, em tudo que você acredita. Então, quando você perde a fé, eu acho que é mesmo que tirar o teu chão. É uma coisa que eu tenho medo, de perder a fé. Mais um. Sem protestar. Entendeu? Alegria. Ah, isso é isso. É que nem diz a Daniela Merckler. Alegria agora, agora é amanhã. Alegria agora e depois, e depois, e depois é amanhã. Isso é afinada. Eu adorei. Críticas. Críticas. Você lê tudo que escreve de você. Você sofre. Deus, me livre. Não tô nem aí. Tô nem. Tu acha que eu vou deixar essas coisas tirar minha alegria, tirar meu bom humor, sabe? Ah, que é isso, gente. E é o conselho que eu dou pra todo mundo. Não liga, você sabe muito bem o que você é, o que você tem dentro de você. Você vai deixar uma pessoa que você nem conhece tirar a sua alegria? Jamais. Vamos, tem mais uma aqui. Família. É tudo. Você já falou tudo da família. Família é em primeiro lugar em nossa vida. Eu costumo dizer que eu só tenho duas coisas na vida, assim, né? Depois de Deus, claro. A família e o trabalho. O trabalho e a família. O Amin não segura a curiosidade e logo quer saber mais da musa do Calypso. Mas eu tô aqui interessado numa coisa. Uns dizem que a sua roupa de shows é brega. Outros dizem que não. E muitos dizem que querem comprar a sua roupa. Eu queria ver o seu close. Eu quero saber o que Joelma usa no dia a dia. E o que que Joelma usa nos shows. Joelma, que close é este? Deixa eu falar. É enorme. Você sabe a quantidade de sapatos que você tem? A quantidade de roupas que você tem? Ou você não tem nem noção? Não, não. Não conto. Não tenho noção do que eu tenho aqui no... Mas é uma cena não. Pois é. O Chibinha já tá reclamando que tá pequeno. Não acredito. É muita roupa. É muita coisa. É muito salto. A roupa do show fica ensacados, bem conservados. Mas aqui é o close da vida pessoal dela. Pessoalmente, quando você sai de casa, você sai, pelo amor de Deus, com um salto desse. Às vezes, quando eu vou pro show. Ah, quando você vai pro show. Quando eu vou pro show, né? Mas quando você vai pro japonês jantar. Ah, gente. Qualquer sapato. Mas tudo tem salto. Tudo tem salto. Gente, é muito sapato. É muita roupa. Agora, aquela pergunta que eu fiz. Você se acha com as roupas do show cafona? De jeito maneira. Nenhuma. Não, tem umas eu acho que eu erro, sabe? Então, qual é a que você erra? Eu quero ver. Por exemplo, essa daqui é belíssima. É a capa do DVD. Olha, linda. Esse DVD foi gravado aonde? Em Goiânia. Em Goiânia. E essa roupa, você falou, demorou quanto tempo pra bordar? Mais de dois meses essa roupa, porque ela é toda bordada à mão. E você vê que é um tecido muito fininho. Então, tem que ter um cuidado muito grande pra bordar essa roupa. O Amin tanto procurou que acabou encontrando. Olha esse macacão. Olha, por exemplo, esse aqui, né? Esse aqui. É brega. Eu não gostei muito, muito. Eu acho brega. Eu não gostei muito, muito desse, né? Mas, na hora, eu gravei o DVD de Recife. Quem faz as suas roupas? É você que dá ideia? Algumas, sim. Joelma conta que gasta pelo menos R$ 1.500 em cada roupa de show. Mas, logo, ela conta como gosta mais de ficar em casa. Uma leg, uma camisa bem surrada, descabelada, né? Às vezes, gosto muito de ficar de pijama. De pijama? Descalça? De pijama. E uma revelação. Joelma colocou silicone nos seios, mas logo tirou. Ah, não consegui dormir, não. Porque eu gosto de dormir de bruxo. E aquilo me incomodava, me incomodava. Que era duro? Não, não era duro. Não era duro. Quanto tempo você ficou com ele? Eu acho que eu fiquei... Foi pouco tempo. Acho que eu não fiquei um ano, não. Eu fiquei uns seis meses. Acho que é muito, foi muito. Só pra dormir que te incomodava? Foi incomodável. Eu digo, não quero, não. Você fez duas cirurgias. Uma pra colocar peito e outra pra tirar o peito. Foi. Que loucura. O que mais? Botox. Botox eu uso de vez em quando. Deus no céu, Botox na terra. Botox é maravilhoso. Eu também, eu adoro Botox, gente. Desculpa, Miriam. Mas aqui eu encontrei uma fã do Botox. O papo tá bom, mas o Amin foi na casa da Joelma pro Chá da Tarde. E na cozinha descobriu mais uma curiosidade. Bem, ela falou que aboliu o pão. Mas eu adoro pão, mesmo que engorda. Então, ela me convidou pra me mostrar que ela só come tapioca no lugar do pão. É, agora eu só tô comendo tapioquinha. É mais gostoso também. É mesmo? É. E você que faz? Porque não tem glúten, não. Não sou eu, mas eu vou dar... Quer dizer, eu vou tentar fazer. Aliás, eu e você. Eu? Traz aqui, traz aqui, bota aqui. Tite, mas olha o fogão, você tá sujando. Ah, depois te limpa. E aí, não vai queimar? Calma, Miriam. Eu tô com... Você quer que eu vire? Ah, mas não. Ai, não. Essa aqui, já é aqui. Essa aqui, já é aqui. Perdão, gente. Pelo amor de Deus. Então, isso substitui o pão com manteiga? Com certeza. Ai, a fome que eu tô. Mas vai já comer. Hum, faz adiãozinho. Faz adião, hein? Eu sou tão infantil. É. Vamos lá, tá? Vamos comer? Tô morrendo de fome. Vamos lá. Você não falou se tá gostoso? Esses dois só fizeram confusão. Mas ainda bem que tem gente na casa que sabe fazer tapioca e muitas outras coisas gostosas. O Amin matou a fome. Eu não respondi, mas é uma delícia. Eu tô vendo que o Pará é na sua vida, eu acho que 24 horas. É. É na alimentação. É nas férias. É no ritmo musical. É no ritmo musical. No trabalho, né? Em tudo o Pará tá de você. Em tudo, é verdade. Como é que é viver em São Paulo com esses pensamentos lá no Pará? Olha, no início foi duro, hein? Foi. Foi barra. Eu chegava até a chorar, que eu tava acostumada com o frio daqui. Sério? É, porque lá é muito quente, né? Sério. Então eu chorava com o frio daqui, gente, eu sofria. Agora não. Acostumei, já gosto, já amo esse lugar. Mas assim, tem que trazer um pouquinho do Pará pra cá, entendeu? O Amin adorou tudo e fez questão de mostrar para os nossos apresentadores. Brito Júnior. Ah, Ticione também, Ana Ritma. Obrigada, meus amores. Brito Júnior, eu vou beber esse suco de morango pensando em você. Olha. Tchau. Não entendi essa piadinha do Amin aí. Por que ele acha que eu sou parecido com o moranguinho? Ó, que bonitinho. Ai, porque você é docinho, Brito Júnior. Por isso. Mas agora eu fiquei mostrando de vontade, Joelma. Dessa tapioca que vocês fizeram aí com muita manteiga. Ai, que delícia. Delícia? Eu gosto de tapioca com aquele leite condensado e coco. Doce de leite. Você não tinha falado agora que tapioca é que nem comer tapete? É verdade, mas é porque eu gosto do recheio. A tapioca em si, eu acho um pouco áspera. Parece um tapetinho. Eu gosto. Obrigado.